O futebol é o esporte mais popular do mundo por um motivo, tudo pode acontecer. Pô, eu tenho certeza que você não consegue contar nos dedos quantos jogos incríveis e emocionantes você já viu na sua vida. Mas às vezes, esses momentos emocionantes vão além do resultado dentro de campo. Às vezes, o futebol dá oportunidade de coisas incríveis serem feitas que realmente mudam a vida das pessoas. Quer um exemplo? Dá uma olhada nesse garotinho aqui. Acho que você já percebeu que ele não é uma criança saudável, certo? Pois é, esse menino que se chama Bradley Lowery tinha neuroblastoma, um tipo de câncer que afeta o sistema nervoso e normalmente ataca crianças. E como você já deve ter percebido, ele era um torcedor, e aliás, um torcedor fanático do Sunderland. Isso chamou a atenção do clube, até porque o Sunderland não é mais um gigante do futebol inglês. Em épocas de Chelsea, City, United e outros super times ingleses, não é normal que uma criança se apaixone pelo modesto Sunderland. E conhecendo a história de luta do garoto contra o câncer, o time inglês abraçou a causa e tornou Bradley uma espécie de mascote. Ele estava em todos os jogos em que podia e até conhecia o elenco de perto. O garoto até teve a chance de se tornar um grande amigo do seu jogador preferido, um cara chamado Jermaine Defoe. Isso por si só já deve ter sido incrível para o pequeno Bradley, mas o futebol ainda trouxe muitas outras surpresas para ele. Com o tempo, a história de Bradley foi ficando famosa e o futebol inteiro da Inglaterra passou a se comover com o garoto. Todos os times do país se uniram numa luta contra a doença de Bradley. Só para você ter uma ideia, o Everton doou 200 mil libras para ajudar em um tratamento que poderia prolongar um pouquinho mais a vida do menino. Mas o mais incrível de tudo foi o que aconteceu em uma partida entre o Chelsea e o Sunderland. Como Bradley era um jogador fanático do Sunderland, é óbvio que ele estava presente e entraria no gramado junto dos jogadores, ao lado de seu grande amigo Defoe. O que ele não sabia é que os jogadores do Chelsea também tinham preparado algo para ele. Depois de tirar uma foto com todos os jogadores dos Blues, Diego Costa, que na época era atacante do Chelsea, e Defoe, levaram Bradley para perto do gol e ajudaram o garoto a marcar um gol. Imagina só como deve ter sido incrível para aquela criança que amava futebol poder marcar um gol dentro de um estádio lotado, com torcedores gritando seu nome. Mas a história não para por aí. Algum tempo depois, foi revelado o gol do mês do campeonato inglês, e adivinha qual era? Pois é, Bradley superou todos os grandes atacantes daquela liga para levar um prêmio histórico por seu gol. Sério, esse é com certeza um dos momentos mais incríveis do futebol inglês. Mas você já deve imaginar o que aconteceu, né? Mesmo depois de muita luta e esforços de toda a Inglaterra, o garotinho infelizmente faleceu, com apenas 6 anos de idade. É óbvio que isso chocou o mundo do futebol. Craques de todo o mundo prestaram seus pêsames pelo garoto, inclusive Defoe, que encerrou sua homenagem feita em suas redes sociais com a seguinte frase. Deus o tem nos seus braços, e eu sempre vou levá-lo em meu coração. Durma bem, pequeno, meu melhor amigo. Triste, não é? Mas esperamos que Bradley ainda esteja torcendo pelo Sunderland, onde quer que ele esteja. Algo bem parecido com o caso desse garoto aconteceu aqui no Brasil, com um rapazinho chamado Mateuzinho. Ele sofria de leucemia, e assim como Bradley, era apaixonado por futebol. Ele era um torcedor fanático do Santos, e claro que seu ídolo era Neymar, que na época ainda jogava aqui no Brasil. Mateuzinho teve a chance de visitar o centro de treinamento do Peixe, e conheceu de perto seu ídolo. E o garotinho não deixou a oportunidade passar, e fez um pedido especial para Neymar. Ele queria que o craque fizesse uma dancinha especial, se marcasse um gol no próximo jogo. E como promessa é dívida, Neymar prometeu que faria, e depois de marcar um gol, homenageou seu fã número 1. Com certeza, aquela homenagem foi uma ajuda e tanto na sua luta contra a leucemia, tanto que o garoto conseguiu se recuperar, e anos depois, voltou a ver seu time de coração, e ainda teve a chance de conhecer outro ídolo, Gabigol, quando ele ainda jogava no Santos. Incrível, né? Mas falando agora de um momento emocionante bem triste, em 2016, o argentino Di Maria fez algo ao comemorar um gol, que chamou a atenção dos torcedores. Na comemoração, ele correu com todas as suas forças, e pegou uma camisa com a seguinte frase, Aquilo pegou todos de surpresa, até Tata Martino, seu técnico, que disse que ninguém sabia do que tinha acontecido. Eu descobri há pouco tempo atrás que a avó dele tinha morrido, não sabia. Ele me disse que não tinha me dito nada porque se sentia bem para jogar, disse o técnico depois do jogo. Mas por que Di Maria criou todo esse mistério? Por que ele simplesmente não disse aos seus companheiros o que tinha acontecido? E mais importante, por que o craque não pediu dispensa da seleção argentina para estar no enterro de sua avó? Bom, tá certo que aquele era um jogo importante na carreira do craque, até porque sua seleção estava disputando uma Copa América e não contava com seu principal craque Lionel Messi. Assim, toda a responsabilidade de levar a Argentina para a vitória ficou nas costas de Di Maria. Mas o verdadeiro motivo para tudo isso, o próprio atacante disse após o jogo, Eu só queria jogar, era orgulho dela eu estar na seleção. Minha mãe pediu para eu ficar. Eu sabia que ia jogar e tinha a possibilidade de fazer um gol. Pois é, pelo visto o craque queria muito jogar aquela partida, pois desejava dar à sua avó uma última alegria onde quer que ela esteja, uma última homenagem. Mas o mais emocionante dessa história é a forma como o craque reagiu numa entrevista no fim do jogo. A gente a critica quando está aqui, quando passa tudo essas coisas, é difícil estar longe da família. E, além disso, a guarda. Aqui no Brasil, um programa esportivo que comentava sobre o clássico entre Grêmio e Internacional, flagrou o momento em que o jogador do Imortal, chamado Ricardinho, atravessava o campo inteiro de joelhos, enquanto chorava muito. Obviamente, todo mundo se perguntava o porquê daquilo. Mas a resposta tinha sido dada alguns minutos atrás, e quem reparou bem na comemoração do craque quando ele marcou o gol da virada do Grêmio, percebeu a tragédia que tinha acontecido na vida dele. Na hora do gol, ele levantou o uniforme, mostrando uma outra camisa com uma foto de seu pai e seu avô com a seguinte frase. Tudo por eles. O que aconteceu é que os dois faleceram com a doença que assolou o mundo nessa pandemia. Pois é, Ricardinho tinha perdido não só um, mas dois familiares pra essa doença terrível. E pra pagar uma promessa que tinha feito, ele atravessou o campo inteiro de joelhos depois do jogo. Emocionante, né? Com certeza, seu pai e seu avô ficaram felizes com a homenagem que receberam. Como eu disse lá no começo do vídeo, o futebol às vezes nos mostra momentos emocionantes, mesmo fora de campo. E existem vários outros momentos como esse na história do futebol, Por isso, se você quer uma parte 2 desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. E falando em momentos emocionantes, Ronaldo sempre é lembrado pelo que fez em campo, como a Copa do Mundo de 2002, que ele praticamente carregou o Brasil nas costas até o título. Mas o momento mais marcante de sua carreira foi algo trágico, que aconteceu enquanto o craque vestia a camisa do Internacional. O craque sofreu uma lesão que o impediu de ser o maior jogador de todos os tempos. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça essa história emocionante.